Salve, salve rapaziada! Beleza? Suave? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de bike vlog, mano. Tá ligado, né? Hoje o vídeo, mano, já vai começar naquele jeito. Mano, comprei uns pneuzão novo, tá ligado? Usu que o Orme novo aí, mano. O pneu tá zero. Então, mano, temos que já estrear o pneu fazendo o quê? Mano, é naqueles quebrãozinhos, né? Hoje eu tô com o Rianzinho, mas ele já tá lá na frente já. Mas o que eu quero pedir pra vocês, rapaziada, é o seguinte, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, fechou? Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo sábado às 11h30. Da manhã, fechou, rapaziada? Mano, vamos aquecer. Eu não sei quantas libras tá o pneu. Tá perfeito. O pneu tá meio cheio, eu vou fazer o seguinte. Por quê? Você vai encher o pneu, eu vou murchar o meu. Perfect, bro. Agora sim dá pra gente mandar aqueles quebrão de respeito. Bora aqui, vamos pro posto? Ah, eu quero dar um quebrão, eu quero dar um quebrão. Eu quero dar um quebrão. Ah, não, Rian, vamos refazer isso aqui. Nossa senhora. Mano, o ruim aqui nessa câmera, parece que passou, tipo, muito longe, galera. Mas, tipo, mano, sério, passa colando meus quebrão, filho. Eu acho muito massa. Mas, tipo, mano, o ruim aqui nessa câmera, parece que passou, tipo, muito longe. Mas, tipo, mano, o ruim aqui nessa câmera, parece que passou, tipo, muito longe. Paramos aí pro Rianzinho, encher o pneuzinho dele. É, tá bem murcho mesmo. Quantas vibras? 35. 35. Ô, Rian, vai dizer. Meus quebrão, filho. Passa colando, mas no vídeo não parece que ficou longe. É, a GoPro é muito aperta, rapaziada. Porque, tipo assim, o meu guidão, ele fica aqui, tá ligado? Aí, quando eu giro, o meu guidão fica aqui. Porém, o pneu, ele joga mais pra cá, tá ligado? Tipo, mano, é muito louco. Mas, é isso, marcha. E vamos, mano, porque ainda vai ter muito grau nesse vídeo, pra cima. Nossa, eu vou mandar um grauzão agora. Descendo dois degraus. Eita. Nice, filho. Tô aquecido já, hein? Nossa, mano. Pneu novo é outra coisa. Se o meu pneu antigo, que tava gasto, já tava segurando os quebrão, imagina isso que tá novo. Pneu novo, não? Pnta? Pneu novo, apnei. Pneu novo, apnei. Pneu novo, apnei. Pneu novo. Juro, ainda não acostumei com o pneu novo Tipo, o pneu tá segurando até demais, mano Isso é muito da hora Cara, pra quem mandar grau Eu recomendo muito esse pneu, mano Porque pneuzinho bom, filho Pneu segura os quebram nervoso O pneu, ele é grande Ele dá mais estabilidade no grau Mas também, né, pelo valor Tem que ser assim, né, porque isso é louco Olha, mas é um bom investimento, rapaziada De verdade, esse pneu aqui é um bom investimento Como é que tá os graus, Ria? Como é que tá os graus? Nossa, Ria, vai dizer se não dá dó derrapar com esses pneus novo Claro, hein? Ah, mas um pouquinho pode Cara, tá segurando demais Cara, eu não acostumei Olha isso, mano, segura muito, velho Também aquele meu pneu antigo Eu derrapava muito ele E durou uns dois anos, cara Tem que acostumar ainda Olha isso, cara Muito brava Mandar um grão malado Nossa, mano Piloto automático que fala Bravo, hein? Eita, olha o espacinho Nossa, que legal aqui Calma aí, ó Vamos comprar, né Tomar aquela aguinha Depois nós dar uns graus aqui Que se for pra ser expulso, né Não Você vai ter que ficar aí Deixa eu Fica Demorou Marcha Vamos, vamos, vamos Vamos Nossa senhora Nossa, essa tirotina Você quer acostumar com esses pneus, mano De verdade De verdade mesmo É bem diferente Do meu ano aqui Mas foi pai Ó aqui Ó aqui, é o seguinte Cheguei Você vai vir de lá Vai puxar no grão Vai fazer zigue-zague Vou pegar até o final Acho que vai, hein? Tá bom, tá bom Tentar fazer um negócio diferente Tentar fazer um negócio diferente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, o braço começa a doer Eixi, a volta é triste agora Mas então rapaziada, esse foi o vídeo, espero que você tenha curtido rapaziada Lembrando mano, deixa muito like, se inscreve aí no canal Estamos quase chegando na grande marca dos 300 mil inscritos Cara, eu nunca realmente imaginei estar falando isso Pô mano, estamos chegando perto dos 300 mil inscritos Isso realmente é um sonho pra mim, tá ligado? Então, quem puder me ajudar mano, agradeço de coração, fechou mano? Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo sábado às 11h30 da manhã, fechou rapaziada? Tamo junto galera, valeu, até a próxima aí, falou!